Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Gerando Milagres, Palavras Vivas. Inscreva-se no meu canal, aperte o sininho e ative as notificações, para que assim, quando postar novos conteúdos, você seja notificado, notificada. Deus tem uma palavra ao teu coração nessa noite. A palavra de hoje tem como referência bíblica o livro de números, o seu capítulo de número 23, o verso de número 19. O tema, você não pode perder a esperança, vai dar certo. Quando Deus tem um plano para a vida da gente, independente da nossa classe social, não há tempestade que interfira ou destrói os planos de Deus. Não há vento que possa anular, nem maldade, principados e potestades ou inveja alguma, que impeça de acontecer. O que Deus projetou na sua vida e na minha vida, será concretizado. Creia, acredite e persevere na esperança de um futuro brilhante, próspero. Lá na frente, é um grande sorriso dentro do seu coração brotar, pelo entusiasmo da grande vitória e a benevolência do Senhor. As vezes, ficamos confusos por conta do tempo da espera e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura pode prometer e não cumprir conforme a sua palavra? As promessas que Deus fez para ti, elas dependem do tempo, e elas se cumprirão. E você vai testemunhar o grande milagre e a providência de Deus na sua vida. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você conhece, para que elas também possam ser edificadas. Eu te encontro no próximo vídeo.